Hoje no All Star Star Redefense, vamos estar testando o novo Goku Blue 6 estrelas no farm AFK de XP, galera. Será que vai ser bom para estar iniciando a partida? Será que vamos chegar na Wave 70 sem precisar de time stop? Bom, você precisa estar acompanhando esse vídeo porque encontramos bastante coisa. Alô, família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, galera. Vídeo de hoje, se preparem que a gente está aqui, mano, no All Star Star Redefense e eu vou estar testando o nosso deck de farm AFK, beleza? Bom, eu espero que dê certo, porque nem visto inscrito aqui, o Steven tem os personagens que são necessários para fazer isso. Beleza, eu não estou valendo na minha conta porque simplesmente eu fiquei de olho no Summon e quando eu menos olhei, no momento em que estava tendo um jogo de futebol, o personagem veio no Summon. Beleza, duas vezes seguidas, duas horas vendo o jogo e nos dois banners veio o personagem e eu não estava aqui. Mas tudo bem, o inscrito está aqui, família. Vamos lá, a salvação. Bora que bora, porque a gente também vai estar testando a nossa sorte na conta dele. Porque se eu pegar um escudo, vai ser meu e não tem constantação, beleza? Veio XP, fiquei mais feliz agora. Desculpe o inscrito, mas se vier esse escudo, seria meu. Bom, o preciso é que está testando o deck, né, família? Mano, ele está com os decks todos lotados. Mano, ele está com os decks todos feitos mesmo. Hum, esse aqui tem uma carinha de deck de AFK, hein? Ou se tem... É, esse aqui eu vou fazer no AFK, mano. Desculpa aí a baguncinha que eu vou fazer aqui, meu querido. E eu acho que o deck está completo, família. Bom, vamos ver o que aconteceu com esse deck aqui e a gente consegue estar chegando lá no nosso querido e amado Onda 70. No farm AFK, preguiçoso. Simbora. Bom, galera, eu quero testar aqui para ver se ele fica bom aqui. Ele pega ali o personagem? Hum, ele pega. Ah, ele está com a orb de range, né? Ah, topzera então, família. Vamos testar aqui começando com o Goku, beleza? Para ver se ele vai favorecer aí. Melhor que começando com o Todoroki. Esse aí vai ser um bom teste já para ir de início, tá? Mas acho que vai ser bem bom, cara. Ele tem a attack speed de 6, né? Mas a range dele pode ser melhor. Hum, tá, vai pegar uma boa rangezinha aqui, galera. E vai matar a Aero, né? Então, é, eu acho que a gente está bem de boas aqui. Vamos estar vendo aí. Se liga, galera! Hum, algo aconteceu, cara. É, vocês podem estar vendo aí que não foi tão de boas assim, né? Chegou um ponto que os personagens aqui, ele tem um espaço. Que faz com que a gente não ataque. Então isso aí foi meio feels bad para a gente, cara. A gente ainda perdeu aqui, ó, um upgrade que a gente poderia ter dado. É, enfim. E eu acho que talvez aqui, mano, seja bom você estar colocando dois Goku, tá? Dois aí que eu acho que pode ser mais interessante. É o attack speed, mano. O attack speed faz uma diferença gigantesca. Esse aqui tem 4 segundos. Mas, ó, nessa rangezinha aqui, ó, o personagem só pega um, cara. Esse aqui eu achei muito... Ó, esse aqui tem que matar aqui, mano. Ó, viu? Não matou. O outro que matou. Se fosse, cara, um centímetro maior pegado os dois, aí seria mais GG. Que pena. Nossa, 5k de upgrade também, né? É, galera, acho que é melhor realmente começar com o Todoroki, tá? Bem, bem melhor. Nossa, 5k, galera, me custou. Bom, pelo menos assim vocês sabem o que fazer na próxima. Bom, eu vou até começar a farmar com a Bumba, porque vai sobrar o dinheirinho, né? Então a gente consegue estar dando aquela farmada na Buminha. Só cuidado pra não dar o upgrade nela demais, cara. Só dar o upgrade depois que... E o upgrade no speed de água. Porque aí vai sobrar dinheirinho e a gente consegue dar aquele upzinho. Show! Ah, cara, tô triste. Perdi 12 upgrades já. Por causa desse teste aqui. Bom, galera, eu vou estar colocando aqui o Mihawk. Só pra estar aliviando nossos Goku Blue aqui, porque não estão tancando direito. Beleza? Eu gastaria mais dinheiro dando upgrade neles do que eu já gastei e não adiantaria muita coisa. O ataque speed deles não realmente muito bom, né? É, já tô meio estressado já, cara. Tô ficando meio estressado já com esses personagenzinhos aqui. Meu farm tá totalmente errado, cara. Totalmente. Tô em 18 e ainda nem terminei aqui o speed. Vou terminar agora. Meu Deus do céu, galera. Tá tenebroso isso aqui. Mas enfim, né? Pelo menos agora acabou, cara. Deixa eu tirar esse Mihawk aqui. E vou estar colocando aqui o Goku Blue. Vamos ver como que ele fica aqui, galera. Vou tentar... Acho que tá. No máximo eu não vou conseguir colocar. Nossa senhora, mano. Olha a diferença disso aqui, galera. Mihawk já teria... Nossa senhora. Tá. Vou poder dar pro Wade agora. Beleza. Nossa senhora. Olha essa rentezinha. Ah, tô triste demais. Vocês não têm noção. Tudo máximo? Tá máximo. Beleza. Tipo, Batman em segurança não estando com o Mihawk por ele ser em área, tá ligado? Bom, acho que só agora eu vou ficar, tipo, mais calmo. Porque essa rende aqui é absurda, mano. Gostei bastante dessa rendezinha aqui, mano. Ficou bem top. Bom, eu acho que ele vai dar uma limpa, né? Sei lá, mano. Eu não tenho certeza disso, não. Vou até tá colocando outra aqui. Só pra ele tá limpando também. E ficar mais tranquilo, mano. Eu não tô acostumado a jogar sem Mihawk. Pronto, galera. Terminando de colocar aqui os jishiguns no máximo. Pra gente ficar mais tranquilo, né? Que, mano. Nossa, mano. Que adrenalina que eu tô. Vocês não tão ligado. Enfim, mano. Deixa eu tá colocando agora aqui mais Goku. Beleza. Acho que agora eu vou ficar mais tranquilo dentro dessa partida. Agora eu só vou ficar literalmente farmando, galera. Não tem mais nada que eu possa fazer, não. Agora eu tô mais tranquilo. Nossa, mano. Ih, galera. Eu já tava esquecendo aqui de tá colocando o nosso querido amigo Todoroki, tá? Meu amigo. Não poderia esquecer dele de forma alguma. Ele que segura aqui as ondas de minions pra gente conseguir pelo menos chegar ao Wave 70, né? Eu tenho que colocar pelo menos logo aqui no início também. Se não, já vamos completamente e unificadamente de F. Eu não quero ir de F logo. Então, beleza. Já coloquei aqui um. Ih, meu Deus do céu. Não tô vendo nada aqui. Meu Deus. Beleza. Agora eu tô vendo. Sif, galera. Tamo vivo. Tamo vivo. Tamo vivo. Show e bola. Agora eu vou tá colocando um outro aqui, obviamente. Aqui atrás. Belezinha. Vai tá segurando ali no fundo. Beleza. Agora eu coloco outro aqui. Ali já foi dois, quatro. Dois, quatro, seis, né, mano? Tem uns seis aqui. Então eu vou tá colocando um outro aqui. Segurar essa partezinha. E o outro aqui também. Opa. Já coloquei oito. Onde que tem oito? Ah, tá. Tem esse cara aqui no fundo, né? Tinha esquecido completamente dele. Pronto, galera. Agora tá suave. Beleza? Vamos ver aqui, mano. Tô quase colocando todos os oito cucu, cara. Falta bem pouco mesmo. Mas isso aqui também deu errado porque, né? A gente trolou no farmzinho. Também é uma forma de teste, né? É, galera. Mas definitivamente eu prefiro o Mihawk, tá? Nossa. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas alguma. Mano. Daninho aéreo. Aquela rende gigantesca. Não tem como. Sem comparação. E o ataque speed, né? Não consigo nem um pá, mano. Isso tirando o fato que os personagens já estão aqui no início, né? O Wave 60 já tá aqui. Isso não é muito bom pra gente. Tipo, o Mihawk era pra tá atacando aqui e tá pegando aqui, tá ligado? E o Goku só pega nessa rende pequena. Esse que é o grande diferencial, galera. Tipo aqui. O Goku vai atacar. Vai pegar isso aqui até aqui mais ou menos, né? Só que não. Mihawk pegaria daqui até aqui. Tá ligado? É um dano totalmente absurdo. É completamente imoral, galera. O Mihawk. Aquela rendezinha não tem como. Mano, olha isso aqui. A sensação de skill dentro do mapa. O Wave 62, galera. O Wave 62. Eu acho que a gente chega aqui na uma Wave 65. 67. Por aí. 68. Vamos ver até onde a gente chega. Só pra ela demora... É. 66. Nossa, cara. Tá acontecendo tanta coisa aqui que eu tô totalmente perdido. Nossa. Esses caras aqui têm muita vida. Chegou a Wave 65 agora, galera. Então eu não passo a dar 66. E nem pegou aqui também, ó. Vamos morrer pra esse acelerador. Eita. Não, vamos não. Vamos não. Tá pouca vida. Pouca vida. Eu acho que mata ainda. Dá 66. Eu acho que não passa, não. Caraca, mano. Olha esse boneco aqui. Morreu. Morremos. Morremos, mano. Morremos, galera. Morremos. 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 Morremos aqui. Muito forte. É. A gente não chegaria, não, galera. Até a Wave 80 com os Goku aqui. Hum. Feels bad, cara. O Final Fica ainda não veio com o Goku Blue. É. Ainda precisamos utilizar o Orvin. Se você não quiser ficar utilizando o Gojo, o Valentine. Esses personagens que paralisam o tempo, né, galera. Infelizmente, essa é a nossa tristeza. Bom, galera. Finalizando por aqui, ó. Vou até tá pegando aqui pro inscrito. Uh. Lala. 5k gemas pra você aí. Stevenzada. Farmados. É, galera. Não deu muito certo ainda, não. A rendizinha do real aqui ali, mano. Dá uma ajudinha incrível. Que eu acho que você consegue tá chegando assim, dependendo do caso. 970, beleza? É. A gente ainda precisa de personagens mais fortes. Deixa eu ver se saiu o personagem novo. É. Não saiu o personagem novo ainda. Tô falando que tá algum personagem pra tá vindo ainda, né. Seis estrelas e tals. É. Vamos tá esperando aí. Mas não foi dessa vez, galerinha. Likezão. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Obrigado a todos que participou. Um grande abraço. Um beijo. E fui. Tamo. Tchau. 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 Tchau.